Fala aí galera do canal, tô indo daqui a hora no parque do primo né, vamos hoje de S10 E vai não deixar o câmbio no P Ah, ele deixou Porque eu tentei agora e não pegou né Galera, vocês viram aí no vídeo passado né Não sei se pai, acho que pai não saiu nela ainda não No vídeo passado o MyLink tava travado, vamos ver aí se ainda tá Eu ia até no Renegade mas Pensando nos bancos traseiros né, no espaço Ó, ainda tá travado pessoal Vocês viram aí os três vídeos atrás né E agora hein É só pegar as meninas e ir pro parque, não precisa disso não O meu cruze pessoal Eu tinha um S10 branca né, essa partida remota Eu passei meio ano, ela não pegava Parece que é bem aqui no parasol, ele se desconecta um pouquinho Você que tem um S10 e a partida remota não pegar Eu acho que vai ser até o título do vídeo Aqui embaixo do parasol, ele abre aqui essa coluna Abaixo aqui, então É só ele tirar e botar de novo Mesmo que esteja pulgado né Pode ser, possivelmente Seja, seja isso Deixa eu colocar aqui o cinto Aí eu passei meio ano pessoal Sem usar a partida remota Da S10 branca E Aí o meu cruze Deu um problema também na central Eu não sei se ficou preto Se não ligava Ou se não desligava Tem até a foto dele aqui Em frente à pousada Ele subindo no reboque né Aí eu fui pegar no S10 A rádio dele Nunca pega bem Eu sempre tive um probleminha Na Chevrolet Os rádios Nenhum pegou Nenhum Nenhum das 6 S10 Nem treu o Blaze Nem E agora é o MyLink Que tá travado Desde amanhã Dá pra esperar não? Peraí Deixa eu botar o celular aqui fora Que eu acho que vai dar certo A encrenca quer falar A mulher do milho aqui tá Vendendo bem Prova de manhã Eu já ia mexer no ar lá embaixo Pensando que era no No Jeep Eu tava assistindo agora E o comando aí no carro-chefe Se Como eu disse Se o Vé der Vamos aproveitar Mas se não der Vai chegar a Trailblaze aí Qualquer outro carro Tá valendo bem Claro Tem os couro É maior que o Renegade Melhor Mas o banco traseiro Falta um monte de coisa Sabia? Resfriamento de banco O banco traseiro É ruim de entrar Não tem os tribo Aquele negócio Da faixa dele Ele não mantém bem Ele bate na faixa E bate na outra Fica passarinhando ali Uma maroca aí Da companhia de energia De uma cabine Departa Não sei se já tá aí Ela tá aí Me parece Ela tá aí olhando Ela tá aí olhando Sim, é um chole É um chole Deixa eu colocar o celular aqui fora de novo Tem que querer o que falar Olha pessoal, ela sobe o vidro e bate Olha lá, acontece muito isso Você clica aqui no botão Não sei se a câmera pegou aí Volta aí 10 segundos Eu cliquei aqui, ele bateu e voltou Eu acho que não chegou nem no final não Tem muitas coisas aí Pronto Não aconteceu mais O ACC do comando é aquele que freia e anda Não é um carrão, mas Estava só comentando aqui as diferenças Nossa função é essa Eu agradeço tudo que vier Pensei muito sabe em qual carro Daos, Polo Eu pegaria qualquer um Eu gosto de tecnologia Eu prefiro o Polo desses 1.0 e 1.4 Onde você não acha tão requintado Tem as coisas A frenagem, o carregador de indução Frenagem automática Tem Wi-Fi Agora o Polo tem aquela telona ali Eu resumi também, não tem nada perfeito O Polo tem aquela telona Aquela tela que também é Tem cara de ser AMOLED É muito legal O comando parece que é AMOLED também Tem aquela teclinha aqui Por exemplo Deixa eu Ai não, não estou no Renegade não Deixa eu ver se é Ah C10 Você tem que entrar na Na configuração Ajustes Está fechado Ajustes Aí vai procurar a tela Aí como é que é Para desligar a tela Vai desligar a tela Aí fica acesa Quando é AMOLED Ela se apaga E o Renegade também é assim Eu acho que o comando Ele se apaga Dá um toque na tela Isso, acende Legal É só o volume que está travado Dá para mudar de música Dá para mexer em tudo Aí o volume está travado Eu acho que isso é por causa do Bluetooth Eu sinto que Quando você desconecta o Bluetooth Ele dá uma Uma esmaecida Dá uma Vou pegar agora a Luna Lauana Não sei se o Marcelo vem Pego elas lá E já venho para cá Deixa eu ver se pega a rádio aqui Ó pessoal Passei né Tô dentro da cidade Temos aqui umas 3, 4 rádios Não pega nenhum Nunca pegou Nem na Executiva Nem no Cruze Nem na Trailblazer Se eu digitar aqui No caso manualmente 96.7 Pode ser que ele pegue 96.7 Não Qual é a outra? Eu achei 65.9 Não Ó Deu uma vozinha e saiu O legal é que foi em todos né As 4 S10 Dois Cruzes A Trailblazer Já o Renegade ele pega na viagem No sertão que for Ele pega ali suas 8 rádios Em Fortaleza nem se fala Ou aqui dentro da cidade De 2 e 2 estação Você aperta aqui e passa Pré que pegou Pegou né De 2 em 2 casas Ele E a rádio tem um Parece que número Par Não pode né Sabia não dessa Pra quem não sabe Por exemplo Ó 65.9 Né Aí 105.2 Não pode né Pode 105.1 105.3 Números pares Não pega Aí eu não sei Se é algum outro Tipo de onda PX Ou de DV Ou da rádio AM Não sei que na FM Não tem Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Não sei se lá no parque Vai ter som Se vai ter Foi só pra mostrar Aqui esse rolê A S10 continua bugada Desde manhã Comentamos aí Sobre o comando As coisinhas que ele não tem Né Resfriamento de banco Os tribo lateral Daqui a meia ano A gente vê O que é que aparece Aí Trailblazer Nem Não tem nem rumores Ainda A gente sabe Que vai ser a mesma Colorado Mas tá com um cara Que é um ano e meio Ainda Eu tô achando Que enquanto a Ford Não fizer nada Que ela prometeu A F-150 Aí a GM Vem logo atrás Silverado no Brasil Eu fico com muita raiva Disso Aí Ford Não lançou ainda E eles estão aí Tudo embrumando Tudo enrolando A gente A gente se vê aí No próximo vídeo Muito obrigado E aí 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 O cabra não desgruda O cabra não desgruda